Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Da escuridão, surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude, os ninjas mais procurados do mundo. Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo, assim como o de Madara, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões e minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja, roubido, roubido o dia. Há um monstro na aula, varejando seu sangue, uma bicho sem calda. Roshika, Kikizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sete espadas, X da neve com a sama errada. Caro, tenho muito chac, nunca me derrotaram. Vai, gai, pode abrir o seu suportão. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Foi como Itachi disse só na minha morte e eu descobri da minha vida a cor, foi a razão. Itachi eu te faço como um corvo, nunca e nem procurado por traição. Eu matei meu clã, o meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quanto arrogância, sei que cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança. Nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos. Meu irmão, de volta a ódio. Da escuridão surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionam dos demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Criminosos colecionam dos demônios. Akatsuki, Akatsuki. E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados, brujeris. Vamos caçá-los, chichurikis. Criminosos colecionam dos demônios. Akatsuki, Akatsuki. Cala o uso, só me importam como é o começo, quero que essas suas mãos. Eu só ligo para o dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância. Eu não furo, assassino a sangue em todas missões. Aumentando minha vida, roubando seus corações. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Verdículo, eu tenho cinco. Branco e preto, eu sou o zesso. Validade, mas a mente como manipulação. Desde cedo, é em segredo. Alterar a história em busca da ressurreição. É a motivação pro plano da lua. Pra eu reviver minha mãe até você cagulhar. Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo. Você tá falando com um homem que matou de ramadera. HAKATSUKI 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 O mundo inteiro tem medo de quem nós somos. HAKATSUKI 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 Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os lindos mais procurados do mundo HAKATSUKI Quer saber por que o cartão de benefícios flexíveis Creditas É diferente de todos que você vê por aí? Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Pain Tô Peno Gang Destruí Konoha com Shinra Tensei Só com a minha gang Que eu já falei Na verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corro e nega um Deus eu me tornei Ensinarei A dor pra vocês Chorem ao ver eu matar meu sensei Só tem RTS Então vê se não mexe Comparados com a gente os carros parem ser moleques Eu vou explodir sua fila Bicho é meio de teorista Botei a minha ideologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é uma chacinta Isso é punição divina De uma terra onde a chuva sempre cai do céu Ouça uma vez de asas Junto de papel Sou mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger o agato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas queiras? De quem é a culpa? Já avisei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de bem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu body são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Meu body são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Eu sou mal Não tem ninguém igual Um ataque depois se chama Feridão e tal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No que nem O alguém Me enterre Ok Não morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Porta e estraçalho Chica Marunara Tem maior cara de otário Falo, falo, falo Mas nunca são paro Eu sou de grosso Eu sou pra casa Eu vou pra casa do cara Deitada Minha argila é explosiva Eita O mundo se exploda Minhas mãos tem bocas São literalmente Eu tô cuspindo bombas Uh Rete é um Chuva que puxa Enquanto você foi Uh Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Uh 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 Sete minutos Lagasuki Nerd Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de cauda buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Não por di só renegados, bichos serão capturados E o plano principal, dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não por di só renegados, bichos serão capturados E o plano principal, dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki